Galera, levante as mãos, galera, louve ao Senhor, porque Jesus Cristo é bom, porque Ele é amor. Não importa se o mundo não te valorizar, Jesus Cristo muito te ama e hoje Ele quer te salvar. Galera, levante as mãos, galera, louve ao Senhor, porque Jesus Cristo é bom, porque Ele é amor. Não importa se o mundo não te valorizar, Jesus Cristo muito te ama e hoje Ele quer te salvar. Jesus Cristo muito te ama e Ele quer hoje te salvar. Jesus Cristo muito te ama e hoje Ele quer hoje te salvar. Aleluia.